Oração magnífica, a minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto